Na região Nordeste, está preso o homem apontado pela polícia como responsável pelo sumiço dos dois jovens, Maicon e Gabriel, ocorrido em fevereiro deste ano na cidade de Teoflotone. Com forte ligação com o crime organizado do Rio de Janeiro, o suspeito fugiu da região, mas acabou preso. Aonde? Próximo à cidade serrana de Petrópolis. Na tela pra você. A operação para tentar prender o homem, apontado pela polícia como responsável pelo sumiço dos dois jovens, Maicon e Gabriel, começou na semana passada. Com base nas informações do serviço de inteligência, policiais estiveram na casa, onde o suspeito estava. Por muito pouco ele não foi pego nessa operação, ele conseguiu fugir antes da chegada, pouco antes da chegada das equipes, mas hoje em fuga, já perto ali da cidade de Petrópolis, ele foi preso e agora vai ficar à disposição aí da justiça. De acordo com o delegado regional, o suspeito está ligado no sumiço dos dois rapazes e no atentado contra a casa de um policial militar em Teoflotone. Nossas investigações indicam que ele tem participação nesses crimes. E então era importante a prisão dele, porque a gente precisa esclarecer esses fatos criminosos, trazendo tranquilidade a Teoflotone. O importante é que a gente tem recebido os referentes da inteligência no sentido dessa fuga para o Rio de Janeiro, em virtude do acirramento, do cerco que a gente faz aqui na cidade e na região. Maicon Barbosa e Gabriel Lopes desapareceram no final de fevereiro. A polícia civil chegou a fazer uma operação na área rural, depois de receber informações de que dois corpos possivelmente estariam no local. De acordo com a delegada Érica Ribeiro, responsável pelo caso, foram localizados dois celulares que podem ser dos rapazes. No local somente os celulares, que estavam aproximadamente uns 80 centímetros ocultados na terra. Mas aí nós solicitamos um apoio, considerando que os celulares foram encontrados, nós solicitamos o apoio de uma reta escavadeira, aí fizemos uma escavação mais profunda, porém não tivemos êxito em localizar nada referente a esses indivíduos. Estamos vindo aqui já para quase duas semanas desse desaparecimento deles, então nada de concreto com algum aparecimento, com alguma informação deles em algum lugar. Então a gente trabalha, infelizmente, com a possibilidade de homicídio. Para escapar da prisão, criminosos envolvidos em crimes na região começaram a buscar refúgio no Rio de Janeiro. Nós já temos informação da tentativa de deslocamento de alguns desses indivíduos para o Rio de Janeiro, inclusive outros indivíduos foram abordados fora da nossa área de atuação, ou melhor, do nosso ambiente aqui de atuação, mas não foram presos porque não havia mandado de prisão a desfavor deles. Então sim, nós já temos informações, informações que são positivas, de que eles estão deslocando para o Rio de Janeiro. Mas que fique claro, mesmo no Rio de Janeiro, eles não irão escapar da nossa perseguição processual penal, iremos buscá-los e fazer com que responda pelos crimes praticados aqui na cidade. Para as forças policiais que atuam no Nordeste de Minas, a fuga de criminosos para outras regiões é uma demonstração de que as ações de segurança pública estão incomodando o crime organizado. A gente entende que, sim, as forças de segurança estão à caça desses criminosos, estão combatendo de frente o Comando Vermelho, o PCC, então eles recuaram e a gente pretende que seja assim. Mas a gente sabe que para chegar numa paz duradoura e que a gente possa dizer que a situação está completamente controlada, ainda vai demandar outras ações, ainda vai demandar tempo e serviços policiais de inteligência para a gente conseguir, sim, erradicar, pelo menos, a presença dessas organizações aqui em Minas Gerais e, principalmente, na cidade de Teoflotone. Mas é claro que já há uma mudança, já há uma percepção de maior segurança em virtude da presença ostensiva das forças de segurança com equipes especializadas e de reiteradas operações que vão se repetir e ainda equipes especializadas que estão na nossa região. As operações continuam, inclusive, com o nosso recobrimento, em especial com o patrulhamento das rondas táticas metropolitanas. A polícia fechando o cerco no Vale do Mucuri contra as facções criminosas. É isso mesmo, polícia para cima deles para dar o recado, para dizer quem é que manda. A polícia coloca a ordem para que o cidadão de bem, para que a população, quem quer viver de acordo com a lei, não tenha problemas. É o que eu falei no Balanço Geral na sexta-feira. Não quer problema com a polícia? Não quer problema com a justiça? Ande na lei, faça o que é certo e você não terá problema com a polícia e nem com a lei. Ok?